Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje é um vídeo meio que refletindo sobre um comentário que eu recebi aqui no YouTube esses dias que era uma pessoa falando, se você não tem dinheiro, se você é pobre, por que você foi para os Estados Unidos? E isso me fez pensar assim, em como as coisas parece que se inverteram, né? Porque eu lembro que antigamente, quando eu era criança ainda, eu ouvia muitas pessoas falarem de vir para os Estados Unidos para mudar de vida, para melhorar, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas quando eu tinha 5 anos, meus pais vieram para cá para trabalhar, para conseguir dinheiro para a gente construir a nossa casa, foi assim que a gente construiu a casa que eles moram até hoje. E esse comentário me deixou pensando que, tipo, meio que é real isso, sabe? Eu acho que, eu diria que uns 80%, talvez, das pessoas que estão aqui nos Estados Unidos hoje em dia, ou que estão vindo para cá hoje em dia estão vindo para cá já com o dinheiro. São pessoas que tinham dinheiro no Brasil, que ganhavam, tipo, muito, muito, muito dinheiro lá, mas que perceberam que só ter dinheiro não era o suficiente. Que, além do dinheiro, elas também precisavam de segurança, de qualidade de vida, precisavam ter um lugar seguro para cuidar do filho deles e que o Brasil não era mais esse lugar. Então, pessoas com muito dinheiro decidiram vir para cá e, sei lá, recomeçar do zero. Óbvio que a pessoa não está recomeçando do zero, porque ela provavelmente já tem um dinheiro guardado. Ou então, muitas vezes, também tem alguma empresa no Brasil que a empresa continua rendendo e ele usa o dinheiro, tá? Essa empresa do Brasil, para se manter aqui. Isso é uma coisa muito comum em muitas pessoas que moram aqui, principalmente em Orlando, eu não sei falar sobre outras cidades, são pessoas com dinheiro. Ao mesmo tempo, existem pessoas como a gente. Eu e o Gabriel, a gente nunca tinha morado sozinho na vida. A gente namorava há muito tempo e tal, e a gente percebeu que, no Brasil, o nosso futuro ia ser meio que... não o que a gente esperava. E a gente decidiu sair do Brasil. Tipo, a gente nunca foi pobre, gente, que isso fique claro. A gente nunca foi pobre, eu não vou me fazer de coitada e falar que ai, nossa, minha vida era muito difícil no Brasil, porque não era, sabe? Eu morava com o meu pai, com a minha mãe. Meu pai trabalha, ele recebe um salário, ele sempre sustentou a gente, ele sempre deu tudo de bom e de melhor que ele podia para a gente. E a gente tinha a mesma coisa com o Gabriel. Só que a partir do momento que você sai da casa dos seus pais, tudo que você tem, é o que você tem. Ou seja, eu não tinha nada e nem ele. Então a gente juntou o nada que eu tinha com o nada que ele tinha, juntou e decidiu vir aqui para os Estados Unidos para tentar melhorar. Então assim, quando você sai da casa dos seus pais e você é recém-formada, igual eu era e tal, eu comecei do zero, gente. Eu não tenho nada, absolutamente nada, nem eu nem o Gabriel. Então a gente veio para cá sem nada, tipo nada mesmo. O que a gente tinha era um dinheirinho que durou para o primeiro mês e esse dinheiro acabou. Então e aí, o que você faz, sabe? Mas eu acho que a magia, eu diria, de estar aqui nos Estados Unidos é isso de você sair do nada e você conseguir ter uma vida, você conseguir ter uma estabilidade e ter dinheiro. Obviamente, a gente não se estabeleceu, a gente não tem dinheiro, a gente não está rico, a gente, uuuh, a gente não tem tudo isso. Mas a gente acabou de chegar. Um ano pode parecer muito tempo para quem está no Brasil, mas para quem mora no exterior, sabe que um ano não é nada. A gente conversa com muitas pessoas e as pessoas falam que, tipo assim, sei lá, os três primeiros anos são muito difíceis, você vai sofrer muito, você vai passar dificuldade, mas que se você aguentar esses três anos e você sempre buscar melhorar e crescer, você consegue. Eu diria que essa é uma das principais vantagens dos Estados Unidos em comparação com o Brasil, é essa possibilidade de crescimento, de mudança de vida, que eu particularmente não enxergava lá. Para mim, assim, eu me formei, eu ia entrar numa empresa que eu ia ganhar mil reais por mês, que era o que já vinha acontecendo, e eu ia ficar ganhando mil reais por mês por, tipo, três anos, até eu decidir mudar de empresa e ganhar mil e quinhentos, enfim, você cresce muito devagar. As pessoas que não têm dinheiro, vêm aqui para os Estados Unidos, não porque elas já tinham uma vida boa no Brasil e elas perceberam que aquilo não era mais suficiente, mas porque elas já não tinham nada no Brasil e elas viram a oportunidade de ter alguma coisa aqui. Então, o que eu gostaria de ter respondido para aquele comentário, e que eu não respondi porque eu queria gravar esse vídeo, é que eu estou aqui justamente porque eu não tenho dinheiro, eu estou aqui porque eu quero ter algum dia. Não se enganem, eu não tenho a menor pretensão de ser rica, ou de, sei lá, ter muito dinheiro para esbanjar, mas eu quero ter, pelo menos, o básico para eu poder me manter, para eu poder não ter que ficar contando dinheiro todas as vezes que eu vou sair, que eu vou comer. Eu quero construir algo meu, eu quero construir algo que me deixe feliz trabalhando, porque, para mim, tipo assim, essa é a minha prioridade, sabe? A felicidade. É por isso também que, tipo, a gente não está aqui, diferente de outras pessoas, se matando e trabalhando muito, e, nossa, trabalhando, sei lá, sete dias por semana, cem dias de folga, porque essa não é a nossa prioridade. A gente veio aqui para melhorar de vida? Sim, mas a gente também veio aqui para aproveitar, porque eu acho que quando você só trabalha, e você só junta dinheiro, você perde quem você é, você perde a pessoa que está com você, você perde a sua família, e você perde aquele tempo que você podia estar aproveitando e sendo feliz, se matando por uma coisa, e depois você percebe que não era aquilo que você queria. Óbvio que tem gente que pensa diferente, óbvio que tem pessoas que a felicidade deles é o dinheiro, mas, para mim, assim, a minha felicidade nunca foi o dinheiro, e eu tenho a impressão que nunca vai ser, a minha felicidade é eu fazer o que eu gosto, e, óbvio, você precisa trabalhar para pagar as contas, né, nem tudo, ai, você pode fazer tudo o que você quer, não, geralmente não é assim, mas, enfim, gente, é por isso que eu estou aqui, sabe, é para tentar fazer uma coisa diferente da minha vida, para tentar crescer, e, se tudo der errado, eu sempre posso voltar para o Brasil, e voltar a trabalhar em empregos, que eu ganho mil reais por mês. Uma coisa que muitos de vocês não devem saber, é que nesse um ano que eu estou aqui nos Estados Unidos, o meu canal cresceu muito, muito, muito mesmo, o meu sonho sempre foi poder trabalhar com o YouTube, fazer disso a minha profissão, e isso está se tornando cada vez mais possível, e só está acontecendo porque eu estou aqui nos Estados Unidos. Outra coisa também, é que nesse um ano que eu estou aqui, eu trabalhei em vários empregos para outras pessoas e tal, mas eu também comecei o meu próprio negócio, gente, agora eu sou fotógrafa aqui em Orlando, eu nunca pensei que eu fosse falar isso na minha vida, mas sim, eu sou fotógrafa, é o meu próprio negócio, é o meu business, é meu, é meu, entendeu? E eu trabalho com isso hoje em dia. O dinheiro é muito? Não é muito, eu estou começando ainda, tem pouco tempo que eu estou fazendo isso, mas já é o suficiente, sabe? Então, tipo, eu não tenho mais que aguentar a humilhação das outras pessoas, eu não tenho mais que trabalhar com coisa que eu não gosto, eu estou fazendo o que eu sempre sonhei em fazer, eu estou sendo feliz trabalhando com o que eu gosto. Enfim, pode ser que as coisas mudem, pode ser que eu tenha que voltar a procurar um emprego normal, e isso não é problema também, tipo, tem fases e fases, mas o que eu queria falar para vocês nesse vídeo, é que é isso, sabe? Se você é pobre no Brasil, se você não tem dinheiro, se você não vê uma luz no fim do túnel, e você acha que talvez seja melhor você vir aqui para os Estados Unidos e tentar alguma coisa, não tenha medo, não tenha medo porque essa é a sua vida, e se você não fizer por você mesmo, ninguém vai fazer, você sempre vai ficar na mesmice, eu não estou induzindo ninguém a vir para cá, tomem muito cuidado em quem vocês confiam, tomem muito cuidado com as informações que vocês pegam das outras pessoas, a única coisa que eu estou falando é para vocês seguirem o coração de vocês, sabe? Se você acha que está difícil aí, que talvez aqui fosse ser melhor para você, então vem, toma coragem, faz sua pesquisa, vê sobre visto, vê sobre trabalho, vê sobre tudo, vê sobre todas as possibilidades que você tem, e faz esse sonho acontecer. Vão ter pessoas que vão tentar te derrubar? Vão! Vão ter pessoas que vão falar, ai, não vai para os Estados Unidos, lá é horrível, não sei o que? Vai também! Vai ter pessoas que vão te criticar por você querer mudar de vida? Sim, porque as pessoas são acomodadas, tudo que foge da normalidade, tudo que foge do comodismo, incomoda as outras pessoas. E esse é um dos maiores desafios, sabe? Você enfrentar todo mundo para seguir um sonho. Mas, então é isso, esse foi o vídeo de hoje, então eu queria conversar um pouquinho com vocês, sobre esse comentário que eu recebi, que me deixou um pouco pensativa, né? Tipo, ah, se você é pobre, por que você está nos Estados Unidos? Tipo, como se eu não pudesse estar aqui, porque eu não tenho dinheiro. Então, eu queria mostrar os dois lados, os lados das pessoas que têm dinheiro e o lado das pessoas que não têm, para você tomar a sua própria decisão. Enfim, gente, é isso, então. Muito obrigada por terem assistido o vídeo, não deixe de conferir os outros vídeos aqui do canal também. E tchau! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian Legenda Adriana Zanotto